Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida, dando continuidade ao nosso tema sobre Kardec, com Heloísa Pires. Heloísa, como Kardec avaliava o andamento do Espiritismo nos diversos grupos da França? Ele ficou entusiasmado quando ele começou a viajar, porque ele viu que muitos respeitavam, muitos entendiam, mas é claro que, como sempre, existiam os descontentes. E ele resolveu que ele não ficaria respondendo aos descontentes, que ele manteria o silêncio. E depois ele achou que valeu mais, ele recebeu muitos parabéns, e conseguiu manter a calma e caminhar, exemplificando aquilo que Jesus pregava. Um exemplo para os descontentes de agora, né? Por exemplo, às vezes a gente vai numa casa espírita e realmente não seria o que recomenda a codificação. Mas por que perder tempo, né? Ele está querendo seguir. Então, esta atitude de Kardec, para nós ditos kardecistas, também é recomendável, né? Precisa. Quando eu era mais jovem, eu não entendia isso. Depois, com a idade, a gente vai vendo que é uma atitude correta. Correta, deixa. Porque, às vezes, uma besteira você mexe muito, divulga, e metade passa a acreditar. E para que discutir? O que recomendava Kardec nas visitas que fazia? Nas visitas que fazia, ele recomendava aos médios sinceridade, honestidade, aos espíritas, estudo, compreensão. E outra coisa que eu achei muito bonita, ele proibia banquetes caros, porque ele diz que muitos não poderiam comparecer aos banquetes. admitia que se fizesse uma caixinha para pagar os gastos da casa espírita, é claro, a água, a luz, mas nunca utilizar o espiritismo com fins de comércio. Pois é. E é importante isto para nós hoje, que muitas vezes a gente observa que o que ele recomendava nestas reuniões também era exatamente se é que esse, há estes fenômenos públicos, não é, Heloísa? Vendendo, né? Porque naquela época vendiam, tinham vários irmãos que faziam show, e ele não gostava disso. O fenômeno era a luz da razão e sem ganho econômico. Eu vi um dia, Chico, realmente, num lugar em que ele observou e viu, tendo comunicações em público, não em casa fechada, ele disse que era absurdo fazer striptease de almas. Olha! Porque, na verdade, se fosse um filho nosso desencarnado, nós não gostaríamos que se usasse seu nome em público, seu sofrimento e amargura, não. Não é show, né, Nena? Não é show. E se faz show? Faz. Mediúnico. E mesmo querendo apresentar espíritos de luz. Palestra é palestra, canto é canto, espírito de luz tem lugar para se comunicar. E numa palestra pública, onde muitos não creem, hoje está o hábito. Depois que acaba a palestra, um espírito se comunica. E nem sempre de acordo com a própria evolução. Então, é melhor deixar cada coisa em seu lugar. Vai... O dia dos espíritos se comunicarem, porta fechada. Isso. O dia do palestrante, porta aberta. Isso. Agora, há realmente uma mistura. Esses foram os conselhos que Kardec deu a muitos novatos? De jeito... Nossa, ele tinha um estatuto. Ele exigia regras, ele exigia respeito. Ele levava muito a sério. Hoje não se leva tão a sério um trabalho kardecista. Agora, se é uma festa, é outra coisa. É. Mas espíritos bem feitores não vêm fazer festa, não? De jeito nenhum. E eles têm as suas próprias obras, os locais próprios para fazerem sermões. Se o palestrante já falou, chega, né? É, porque muitas vezes, é como disse a Heloísa, vem o espírito e discorda do palestrante. Aí, se tem um bom entendedor na palestra, na plateia, vai ficar feio. Ou para o palestrante ou para o espírito. Espírito. Kardec dizia que a melhor seria a formação de pequenos grupos espíritas. Por quê? Isso há cento e poucos anos passados. Porque os grandes grupos excitam a vaidade, a vontade de aparecer. Então, realmente, ele fala até para iniciar cinco, seis, e depois para ir escolhendo aqueles que vão participar. Agora, é claro que o Espiritismo aí estava em construção, em formação. Mas até hoje, na direção da casa, no conselho, há todo esse cuidado. Agora, no tratamento, recebemos com os braços abertos, mas sempre com regras, com disciplina. É, porque também, se tiver uma aderitoria imensa, as reuniões vão ser muito difíceis. O Chico dizia isso. Quando a diretoria, o grupo é menor, a coisa já sai formulada. Agora, qualquer coisa entra em discussão, leva muito tempo, muita papelada. E, às vezes, demora a sair o que devia ter saído. É. Fica enrolando, né? Fica enrolando. Pode até sair briga, é um horror. Então, grupo pequeno realmente produz muito. Muito. Qual a importância de Allan Kardec para a história da humanidade? Nossa, é uma libertação. Não entendemos Jesus, não seguimos Jesus, deturpamos os belíssimos ensinamentos. E Jesus sabia que faríamos isso. E diz que nos enviaria aquele que novamente nos apresentaria o libertador, o consolo. que só pode ser entendido através da reencarnação, da comunicação entre encarnados e desencarnados, da compreensão da inexistência da morte. Jesus falou tudo, exemplificou, mas não compreendemos. Há quem diga que o espiritismo é difícil, que ler Kardec é complicado. Isso é verdade? Olha, eu garanto que quem diz isso nunca leu. Eu já falei de um grupo que nós tínhamos de estudo e que falaram em apresentar o céu e o inferno. E algumas senhoras falaram, não, é difícil. Eu falei, vocês nunca leram, porque são histórias reais, histórias. Como viveu ou quem encontrou quando morreu, histórias. Então, não leram. O Kardec é didático, ele é pedagogo, ele escreve, como ensinou Jesus, do conhecido para o desconhecido. Usa termos fáceis, não existem palavras difíceis. Então, não leram. E o livro dos espíritos é no sistema de pergunta e resposta. E é sobre sonhos, sobre corpo físico, sobre família, sobre anjo da guarda, sobre leis morais, lei do trabalho, lei do progresso. Que dificuldade pode encontrar nisso? Talvez é porque na codificação ela nos coloca no sentido. Caminha, anda e anda bem. Boa, responsabilidade. Os outros divagam muito. É verdade, ninguém quer responsabilidade. É, a responsabilidade que a codificação nos coloca. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, já era um homem mudado, menos cético. Ele se tornou religioso. Na revista Espírita, alguns meses antes de morrer, ele diz assim, porque eu disse que não era religião, para não confundir com as religiões tradicionais. Mas por que a religião? É religião no conceito filosófico. Qual é? Religar. E ele diz assim, pois, ele conclui, o Espiritismo é pois religião. E nos glorificamos disso. Olha que coisa linda. Quer dizer, ele fica feliz de declarar que também é religião. Ciência, filosofia e religião. E meu pai, mestre em filosofia, dizia, toda a ciência faz surgir uma filosofia, uma mudança de comportamento. A ciência espírita com mais intensidade. E essa mudança provoca o religare com Deus, com as luzes do universo. Por isso é religião. Vamos a um breve intervalo. Voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. Em A Gênese, a quinta obra da codificação espírita, Kardec se torna mais presente. Explicando a criação, os fenômenos, os milagres. Ele também aprendeu a ser espírita conforme ia codificando a doutrina. Eu creio que ele já era espírita já desde encarnações passadas. Mas ele estava preocupado em que nós aprendêssemos a compreender o espiritismo. Sem dúvida. Por isso ele vai lentamente como bom pedagogo. Kardec não teve filhos. Isso auxiliou a voltar-se apenas ao trabalho do espiritismo? Não, porque ele teve tantos alunos que eram como filhos dele. Ele e Amélie, Gabriel e Boudet. E quando ele começou a codificar o espiritismo, ele já tinha mais de 50 anos. Então, se os filhos dele estariam com 30, 20, não o impediriam, até poderiam ajudá-lo. Ele não teve filhos porque ele não devia ter filhos. Ele, do lado de lá, viu as lições que ele teria que realizar e preferiu abraçar a todos que tinham dificuldade de aprendizagem, inclusive nós. Pois é, se ele veio preparado para a obra, talvez o compromisso de trazer espíritos para a responsabilidade dele, naturalmente, ele teria que dar o tempo, aquele cuidado. E ele voltou-se todo para a codificação. Mas eu tenho a impressão que Amélie não pôde ter filhos, apenas isso. Porque ela era nove anos mais velha que ele. E naquele tempo existiam dificuldades de fertilidade. Mas filhos Sócrates teve filhos, realizou a tarefa magnificamente. Eu me preocupo de falar, ah, ele não teve filhos para se dedicar à doutrina, que eu ficava preocupada quando eu encontrava mocinhos. Eu não vou casar para servir à doutrina. Eu falava, não, nós não consideramos mais necessário isso. Vocês não são padres. Casem, tenham seus filhos que até podem ajudar vocês. E ser missionário é uma coisa, ser tarefeiro é outra. É lógico. Não se impede, filho não impede de você ser tarefeiro dentro da doutrina. Porque se Kardec começou com 50 anos, 55, 54, os filhos já estariam moços. Então a atenção dele durante o resto da vida foi para a obra dele, a obra intelectual, bem como a Amélie Gabriel e Boudet. Kardec chegou a recomendar os livros para a formação de uma biblioteca espírita. Por que ele indicou obras tão diversas? Porque nós não podemos, se o Espiritismo é a síntese do processo do conhecimento, ele traz dentro dele todo o conhecimento desenvolvido através dos séculos. Tem gente que diz, ah, eu só leio o livro Espírita errado. Tem que ler as boas obras. Claro. Que também traz os miseráveis de Vitor Hugo, verdade, que Vitor Hugo era espírita, mas traz lição de Espiritismo. Hawke, o físico cadeirante, estava relendo a biografia dele encantada. Ele fala sobre os buracos negros, sobre o universo, e num sentido que compreende que a última palavra não foi dada. E nenhuma vez ele se queixa do sofrimento dele, com aquela distrofia terrível, que está cada vez mais tortinho na cadeira de roda. Então, faz parte essa visão dilatada do universo, que não pode fechar numa cabana escura. Em vez de uma visão regional, só livre espírita, só livre... Uma visão aberta, lendo a física quântica, lendo as biografias maravilhosas. Se abrir para o universo, somos seres universais. Isso ajuda a estudar as obras de Kardec? Se você amplia estudando a obra toda universal, ela ajuda a estudar a obra de Kardec? E como ajuda? Quando eu li a vida de Jesus através de uma breve história do cristianismo, Jofre, ou Jesus ou Nazareno de Renan, a nossa compreensão se dilata. Não podemos mais ficar só olhando a nossa terra, linda, maravilhosa, uma escola. Mas não podemos nos fechar na escola. Tem que olhar à sua volta as várias moradas da casa do pai, refletir sobre o universo magnífico no qual estamos mergulhados. Se há tanto estudo do espiritismo nas casas espíritas, nem tanto, nem tanto. Por que ocorre tanta deturpação? É distração, é interesse, é fanatismo, é inocência. O que é, Heloísa? Olha, eu acho que é tudo junto. Distração, fanatismo, inocência e interesse. Cada um tem um interesse. Eu acho outra coisa interessante. Se Kardec era pedagogo, os livros dele são perfeitos. E cada casa quer fazer uma apostila. E aí, se muda o expositor, vem outra apostila. Gente, nós não precisamos aparecer através do trabalho de Kardec. Nós temos que crescer através do trabalho de Kardec. Não é mais hora de personalismo, é hora de maturidade. Mas, muitas vezes, nessas apostilhas, são recomendadas mais as obras atuais dos médios referentes à casa. Aí, pior ainda, virou o que Kardec não desejava, um comércio. Não é? É. Não pode. Ou a gente resolve caminhar de vez e auxiliar a Terra, ou nós vamos fazer o que já fizemos com o cristianismo. Atrapalhar a marcha dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe. Então, nós temos agora que começar a lutar, nos esforçarmos contra a vaidade, interesses vários. Crescer, fazer a grande diferença no planeta. A dificuldade, realmente, de disciplinar o estudo, porque há muita gente estudiosa nos grupos espíritas. Mas, o ler não é só o ler para conhecimento próprio. Boa, fantástico isso. A chave está aí. Às vezes, a pessoa sabe muito e ela se projeta com o seu saber na casa. Então, isso chega a ser até uma maneira de se perpetuar. Eu sei, eu conheço melhor. É por isso que usam tanto o nome do Chico. É como se a Nena e o Galves, pela convivência que tiveram com o Chico, usassem na casa como sabedoria só o que o Chico falou. Isso é um absurdo. Inclusive, ficassem arrogantes. É porque o Chico me falou isso. Porque o Chico disse isso. Eu convivia com o Chico, com o Emmanuel. É. Como eu convivi com o Chico, eu sei mais que o outro que não conviveu com ele. Então, quando alguém começa a falar assim, é uma demonstração de petulância, você não acha? É, não. Ou então faz muitos cursos no exterior, fora, e acha que aquilo vai modificar o modo dele ser espírita. Ajuda até o conhecimento. Faz o currículo. É, é. O currículo. Porque o pessoal diz assim, já entra como currículo. Palestrante internacional. Já entra como currículo. Agora... Currículo do lado de lá é outro currículo. É. Porque lá vamos ficar muitas vezes em enfermarias. O que fala, o que não fala. Lá vai aparecer quem é melhor, quem tem bondade no coração. Não é. Chico brilha. Porque ele mostrou que ele era um sábio e se escondia. Claro. Sócrates deixou bem claro. Eu sou sábio porque eu sei que nada sei. Quando o oráculo diz que ele era sábio. Ou seja, só sabe aquele que sabe que o universo é imenso. E que nós sabemos um milésimo do conhecimento necessário. É. Mas, hoje, aquela minoria se considera, por ter mais sabedoria, é que podem dirigir o movimento. É. Não é verdade? É verdade. E não é esse o critério. O critério não é bondade, nem feiura, nem status econômico, nem social. É amar o próximo como a si mesmo. Isso é difícil. Agora, há, por exemplo, até que não foi o caso de Kardec, quando ele faz as viagens olhando as casas espíritas e tudo. Há oradores que vão lançar seus livros e tudo, só vão em casas onde tenha muito público. É, como os cantores, os vendedores de DVD. Felizmente, são raros, né? Vamos ser suave. É. Felizmente, são raros. Porque um grande número se dedica, começa a compreender e a praticar os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo faz a grande diferença. Eu vi que a Casa Transitória recebeu a visita do Geraldo Alckmin, concedendo de novo 60 anos para a Casa Transitória. E ele disse, eu admiro os espíritas porque fazem o bem. Eu fiquei tão feliz, isso é o que nós queremos ouvir. Sem dúvida. É bonito ouvir isto. Certa vez se perguntou para o Kardec, exatamente, qual seria a nossa senha. Ele falou, mas não acha que os espíritas devem ter uma senha? Porque, às vezes, há religiões que têm na lapela a senha da sua religião, o butam, né? É. Ele disse, não, a senha do espírita é a sua maneira de proceder, né? Verdade. É o seu dia a dia, é o seu exemplo. E nós somos conhecidos por tentarmos auxiliar a todos, fazer o bem. Claro. O Frei Beto também disse uma vez, ai do Brasil, se os espíritas parassem de auxiliar. E eu digo, de esclarecer, de divulgar e temos que exemplificar. Estamos hoje sendo bons espíritas, como ensinou Kardec durante toda a sua tarefa? Estamos sendo? Olha, relativamente, estamos caminhando com um pouco de dificuldade. É modéstia. A hora de dificuldade, a hora de crise, e isso atinge a todas as ciências, filosofias e religiões. O querido Raul, que é o cadeirante, ele diz assim, eu inventei uma teoria, o buraco negro, mas não sei se está certo. Então, ele vai ter que pesquisar mais e estudar mais. Nós temos a bandeja do conhecimento do cristianismo. Agora temos que nos debruçar, estudar e mais, praticar. É, na verdade, quando a gente tem tudo isso que os pioneiros nos deixaram, nós nos acomodamos um pouco, não é? É verdade. Porque a pessoa diz assim, ah, mas eu não sou como ele. E o consumismo, os apelos da televisão, da internet, seduz muito, não é, Heloísa? Quase difícil para educar crianças e adolescentes, Nena. A gente vai ficar falando, e uma criança, você insistir, falando assim, ela realmente, ela, dentro daquela maravilha de internet, ela fica dentro da televisão. Então, é terrível, sumiu o diálogo, tudo que era bom tiramos da escola, filosofia, música, artes. E os pais, muitas vezes, também não entendem o valor da espiritualidade, de desenvolver essa luz interior que permite falar às crianças e adolescentes, não às drogas, aos desequilíbrios sexuais. Sem dúvida. Não interessa se é homem, mulher, etc. Mas equilíbrio, o homem do futuro é um astronauta, é equilibrado. É, hoje as pessoas confundem muito a... E só pensam na carne. Nós somos espíritos. Enfim, Kardec, na sua imensa obra, serão um dia devidamente reconhecidos na história da humanidade? Eu creio que sim. Custaram a ser reconhecidos Buda, Sócrates, Platão, porque não tinha importância social nem econômica. Mas o tempo fez com que fossem respeitados, estudados. Nossa, e a verdade que Kardec trouxe, que Jesus já trouxera, é enorme, precisa ser compreendida e a ciência vai chegar lá. Sem dúvida. Está chegando. A vantagem do Espiritismo é esse, que ela está de braços dados com a ciência. E como a ciência progride, mostra-se, justifica naturalmente a de chegar o dia e que será uma bandeira só. Ai, que lindo. Vai ser maravilhoso. Nós temos que estudar Kardec intensivamente, porque Kardec é cristianismo. Jesus e Kardec, né? Jesus e Kardec. Nós damos continuidade à família Kardec. Semana que vem nós falaremos sobre a Melis, sua esposa, com Heloísa Pires. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.